Segura um pouco ali o Atila Abreu, Cesar Ramos vem junto com ele, Casagrande por dentro, Daniel Serra no meio, deu o trioide de finalista, trioide de finalista, os três se tocam, o Bil roda, o Serra roda, que loucura, olha o Big One aí, o Serra tá fora, sobrou o Casagrande na pista, Lucas Forest tá fora. Uma vitória inédita no Veloparque, Gaetano de Mauro Fatura pela primeira vez, e aí tem panca na chegada, Lucas Forest, e vai passar a bandeirada assim mesmo, vai passar do jeito que dá ali o Forest, e o Campos chegou ali, meteu por dentro, olha o que tá rolando, Rubinho, Thiago, olha só, Vai ter gente escapando agora aí, Rubinho, Cesar Ramos, o Thiago escapa dos dois, passa no meio E a disputa no meio, meu amigo, do Thiago Camilo com Serra, levantou o Poeirão, segura, levanta o Poeirão Eita, já tem erro ali de lado, Felipe, Felipe, Guiçalas, Julinho, Azar, Julinho escapou, Azar já tomou uma ali, você imagina você dentro do carro com esse Poeirão levantando Tentando desviar, né, olha lá, olha lá, foi um Blau, foi um Blau, foi o... Ah, não, Kodair, eu acho Tá, mas o Alacant Kodair tocou no Felipe A primeira posição, o Batila já vai, tomando a segunda posição, Rubinho é o terceiro, o Bruno Batista em quarto, e o Julinho Campos já atravessa ali no meio do pelotão Suzuki tem que se segurar, galera já escapa um pra cá, outro pra lá, já tem muito pedaço de carro voando